Mas.. não uso mais escarpão.. bico fino.. não uso mais. Que nem meu marido fala que é mata-barata no canto da parede. Já foi. E.. a gente na verdade.. principalmente a mulher.. que tem mania de mexer e cutucar.. a gente que vai se lascando. Só que nunca assim.. eu fiz hoje e vai me lascar hoje.. não.. sempre é futuramente. Que a gente vai modificando o formato da unha. Estou me concentrando aqui.. como eu me concentrei.. para ter os filhos de papo normal.